Olá, boa tarde a todo público da TV 247. Tinha uma alegria mais uma vez poder entrevistar o professor Gilberto Bercovitch, da Universidade de São Paulo, grande especialista na questão do direito econômico, e a gente vai falar sobre, não apenas o caso Americanas, mas também as suas implicações sobre Eletrobras. Essa é uma entrevista gravada, a gente não pode interagir com o Superchats, mas eu agradeço a presença de todos aqui. Gilberto, tudo bem com você? Tudo bom, Antônio. Obrigado pelo convite. É um grande prazer por estar aqui falando no 247 mais uma vez. Gilberto, sempre muito bom te ouvir. Eu queria, antes da gente entrar no tema da energia, da Eletrobras, você questionou muito a privatização estranhíssima da Eletrobras quando aconteceu no governo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes. Eu queria te pedir uma primeira leitura sobre o caso Americanas. Qual a impressão que você está tendo dessa história que atinge, vamos dizer assim, nomes importantes do capitalismo brasileiro? Bom, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu, por enquanto são só a declaração lá do antigo presidente da Americanas que saiu dizendo que tinha uma incompatibilidade contábil, que ele dizia que era de 20 bilhões, já se descobriu que era de 40. tem aí os bancos que estão alegando que houve fraude, os três grandes acionistas, que são do 3G, o Sucupira, o Lehmann e o Teles, soltaram uma nota dizendo que não sabiam de nada, que não tem nada a ver com isso. Mas, na verdade, Atush, o que a gente está vendo é uma prática, é a reiteração de uma prática que esses investidores, vamos dizer assim, já vêm executando em outras situações. Eles são famosos no mercado por justamente atuarem de maneira a sugar o máximo das empresas das quais eles adquirem ações, das quais eles se tornam controladores diretos ou indiretos, sugar o máximo, destruir o patrimônio, enfim, e depois jogar a casca fora, é um método bem temerário de gestão. Eles já tiveram problemas nos Estados Unidos, não sei se a investigação continua ou não, no caso daquela marca de Kraft Heinz, que é de mostarda, maionese, essas coisas. Inclusive, eles tiveram uma multa ali da SEC, que é o órgão regulador do mercado de capitales americano. Agora, eu não sei se essa investigação já foi encerrada ou se ela... Eles pagaram para encerrar o processo. Lá você pode pagar e encerrar o processo. É, mas enfim, eles estão de... Mas assim, eles já aprontaram uma vez lá, quer dizer, agora provavelmente eles vão ser investigados de novo, porque eles já estão na lista ali, né? Então, até porque a Americanas, isso é algo bem da caipirice nacional, a Americanas não tinha só ações aqui, ela também tinha ADRs em Nova Iorque, para dizer que era uma empresa internacionalizada, né? O problema de você ter ADRs em Nova Iorque, nós sabemos isso. No caso da Petrobras, enfim, inclusive da própria Eletrobras, que a gente vai mencionar hoje, é que você está sujeito às regras do mercado de capitais norte-americano. E lá a SEC tem muitos poderes para punir eventuais desvios ou condutas equivocadas. E, além disso, tem também o problema não só da SEC, da possibilidade de eles serem vítimas das chamadas class actions, né? As ações coletivas de acionistas minoritários visando indenização por eventual má gestão, enfim, eventuais fraudes. A gente não sabe o que realmente ainda aconteceu na gestão aí das americanas. Mas o que a gente sabe é que ia acontecer alguma coisa muito errada. A gente ainda não sabe o quê, né? Certamente. E aí, Gilberto, eu queria te perguntar o seguinte, aparentemente, então, houve a fraude contábil. Antes disso acontecer, houve algo muito interessante também. Os acionistas controladores, eles abriram mão do prêmio de controle, converteram as suas ações, fizeram só ações ordinárias e aí eles viraram acionistas de referência. Muitas pessoas no mercado acham que essa coisa de você sair de controlador para acionista de referência já estava sendo a preparação para uma porta de saída. Você já tinha ouvido falar desse negócio de acionistas de referência? Porque foi a primeira vez que eu vi isso no noticiário. É, também foi a primeira vez que eu vi, assim, no noticiário. Mas a prática que eles fizeram é, assim, dar sinais de que eles sabiam que tinha algum problema, eles estavam querendo sair, enfim, de maiores responsabilidades em relação à empresa, o que é complicado também, porque também todo mundo sabe que, efetivamente, eles mandavam na empresa. Os diretores, o conselho de administração eram nomeados por eles, eram pessoas da confiança deles, assim, e ficaram 40 anos gerindo essa empresa. Mas eles têm esse método predatório de gestão. O caso da Heinz é um exemplo. Na Ambev teve algumas questões também, em relação, inclusive, à concorrência desleal. Teve uma série de problemas também na atuação da Ambev. Depois eles passaram a ser sócios também, assim, não sei se minoritários, mas, enfim, teve uma menor participação com que a Ambev foi comprada por uma empresa belga, né? Eles passaram a não ser só os únicos controladores. E agora a gente está vendo, na questão da Eletrobras, algumas operações também meio esquisitas. O discurso, até já antecipando um pouco, o discurso sobre a privatização da Eletrobras era de que o governo não tinha recursos para investir na ampliação da capacidade da Eletrobras, de atuar no setor elétrico, precisaria, então, do capital privado. E a primeira coisa que eles fazem, aliás, a segunda coisa, né? A primeira coisa que eles fizeram foi aumentar a remuneração dos executivos e do conselho de administração, aliás, aumentar de uma maneira exponencial, não foi um aumentozinho de 5%, 10%. Um aumento imenso na remuneração da direção da empresa, dos executivos e do conselho de administração. E a segunda coisa foi anunciar que vão recomprar a parcela das ações para deixar em tesouraria, para tentar manter o valor ali da ação. Na verdade, eles não estão investindo, eles estão se retraindo, né? Eles estão retraindo a atuação da empresa. Inclusive, a Eletrobras não participou de nenhum dos leilões de energia agora recentemente realizados. Ou seja, você acha que seria possível dizer que esse método que você narrou como o método de sugar, tirar ao máximo as riquezas de uma empresa, já chegou, o método americano já chegou na Eletrobras? Com certeza. Tem a menor dúvida. E a questão da Eletrobras tem um agravante aí, para nós, não para eles. Para eles é uma vantagem. E isso, eu acho que é algo que tem que ser enfatizado. A Eletrobras é uma concessionária de serviço público, que é o serviço de energia elétrica. Energia elétrica, pela Constituição, é um serviço público. Significa o quê? Ele é um serviço de titularidade do Estado, é da União, é do Governo Federal, é do Estado brasileiro, e ele pode ser prestado ou pelo próprio Estado, ou por meio de concessão, enfim, por entes que não sejam necessariamente públicos. O ponto é, o serviço público é algo tão importante para a sociedade? São serviços essenciais. Quais são os serviços públicos? Energia, telecomunicações, transporte, correio, água, esgoto. Ou seja, são os serviços que as pessoas precisam para viver o dia a dia. Sem energia elétrica, ninguém vive. Nada funciona sem energia elétrica. São serviços essenciais. O que isso significa? São serviços que não só têm uma importância para todo mundo, como eles necessariamente vão ser consumidos. Ou seja, não tem o risco, quem tem uma concessão de serviço público, com raras exceções, não tem o risco de que não vai ser, o serviço oferecido não vai ser consumido, não vai ser comprado, entre aspas, não vai ser pago. Porque todo mundo precisa. Não tem como você não ter energia elétrica. E ainda no caso da energia elétrica, tem um agravante, que na telefonia não existe mais, existiu na telefonia por muitos anos, mas a tecnologia fez a tecnologia digital, revolucionou isso, mas na energia elétrica não, é questão, inclusive, territorial. Nós aqui em São Paulo, nós temos uma concessionária, ela é uma distribuidora, e nós não temos opção. Ou consumimos energia dela, ou não consumimos energia. Não existe energia do A, ou energia do B. É um monopólio natural, exatamente. Você não tem um interruptor A ou interruptor B. Ah, eu quero esse, eu quero aquele. Não, você só tem um. Então, isso agrava ainda mais a situação, porque tem um poder muito maior, quem detém esse serviço, a prestação desse serviço, de poder, inclusive, abusar, se for o caso, se for um privado, abusar, por exemplo, em relação às condições, às tarifas, à qualidade do serviço, enfim. Mas o problema todo, então, a Eletrobras é uma concessionária de serviços públicos. Então, eles não têm erro. A Eletrobras vai ser um caixa para eles. Não tem como eles não ganharem dinheiro com a Eletrobras. É impossível. Não tem como, assim, na Americanas, vai dizer, ah, não, não compro CD, não compro chocolate, não compro o produto, vou na outra loja. Agora, na Eletrobras, todo mundo vai ser obrigado a consumir a energia dela. Não tem como fugir. Os investimentos já estão feitos, foram feitos por gerações de brasileiros, estão lá gerando energia, basicamente, é quase que só faturar, mandar a conta. Não tem como receber o dinheirinho na conta. É, está tudo amortizado. Obviamente, existe a manutenção dos equipamentos, eventual modernização. Mas isso é um investimento bem menor do que construir uma hidrelétrica, construir ali a transmissão, construir toda a rede de geração, distribuição de energia. Agora, Gilberto, o que muitas pessoas têm dito, depois do escândalo Americanas, é que um serviço público essencial, como a energia elétrica, não pode ficar nas mãos de três predadores. Você concordaria com isso? Eu concordo, Arthur. Porque, primeiro, é um serviço essencial, ninguém vive sem. É estratégico, a soberania energética do país é estratégica. Nós estamos vendo hoje, na Europa, todo o problema que a Europa passa por justamente não ter controle das principais fontes de energia que consome, com a guerra da Ucrânia, tem problema agora de energia e de aumento de preço de energia e de falta de oferta de energia, que no caso deles é gás, mas não só gás, em virtude da questão da guerra. Por exemplo, nos Estados Unidos, as hidrelétricas são da União, elas são geridas pelas forças armadas americanas, inclusive. São áreas de segurança nacional. Os americanos nunca passaram a geração de energia, por exemplo, para iniciativa privada. Mas a França, o Macron agora, restatizou a empresa de energia francesa, a EDF, restatizou. E por que, falar, não dá, o Estado tem que controlar a oferta de energia até para poder manter preço, para poder garantir o fornecimento. No nosso caso ainda, além da questão residencial, da questão essencial, tem também a questão da indústria. Você não tem indústria, você não tem um parque industrial sem energia a preços acessíveis. E quando você simplesmente libera, ou liberou geral, você faz com que os preços da energia sejam, muitas vezes, impagáveis, sejam, cheguem a verdadeiros absurdos na sua variação, enfim, o que prejudica a própria indústria, a própria parque industrial brasileiro. O Brasil se industrializou no século XX com energia barata. Exatamente. E a lógica do mercado é o contrário, é fazer caixa para os controladores, como você falou. Gilberto, você acha que é assim, quer dizer? Então, você falou, olha, a empresa não pode ficar na mão dos predadores. Qual que é o caminho jurídico para fazer algo a respeito? Então, a gente tem que ficar, até lá, tem uma coisa, tem que ficar clara aí, para a gente entender a questão da Eletrobras. Antes de falar da questão do caminho jurídico de uma eventual retomada pelo Estado. O caso da Eletrobras é grave nessa situação, que a gente não sabe, eventualmente, como é que está sendo a gestão dela, quais são as questões incluídas. Pelo seguinte, independentemente da Eletrobras ter capital público, no que efetivamente ela tem, 43% do capital continua sendo da União, mesmo que a Eletrobras não tivesse um centavo de dinheiro público, em última análise, o responsável pela prestação do serviço de energia elétrica é a União. Ela que tem que garantir a oferta e a manutenção do serviço. Então, se a Eletrobras amanhã quebra, é a União que tem que garantir, tem que assumir e garantir o fornecimento de energia, independentemente da Eletrobras ter capital público ou não. Isso é importante, porque é uma concessionária de serviço público. Serviço público é um serviço essencial, as pessoas não podem ficar sem. A gente vê isso, por exemplo, no caso de greve de ônibus, de metrô, que o próprio judiciário lá manda uma parcela da frota estar disponível, para as pessoas não poderem ficarem sem o transporte, que também é um serviço público. A energia é igual ou até pior. Então, tem que ficar claro isso. O problema todo da Eletrobras, aí eu vou entrar na questão da eventual reestatização, é que parece que está sendo uma crônica da morte anunciada. Toda essa história da Americanas mostra um modelo de gestão que está sendo aplicado na Eletrobras e que gera sempre problemas, ele sempre termina mal. Termina mal, obviamente, do lado mais fraco. As Americanas vão ser os fornecedores, os trabalhadores que vão terminar mal. Os grandes acionistas aí provavelmente não terminaram mal, salvo nos Estados Unidos. Aqui, muito provavelmente, não vão terminar mal. Então, a gente está vendo aqui a crônica da morte anunciada. A questão é se o governo vai querer retomar o controle da Eletrobras, que é necessário, que é algo fundamental para o desenvolvimento do país. antes de acontecer o desastre ou não. O que o governo vai ter que assumir? Vai ter que assumir. A questão é se vai assumir hoje, de maneira planejada, organizada, enfim, até negociada, se for o caso, ou vai ter que assumir no desespero, numa crise qualquer, vamos supor, ter uma crise hídrica, ter alguma crise de energia, a Eletrobras entra em colapso aí nas suas finanças, o governo vai ter que assumir correndo de qualquer jeito e gastando muito mais dinheiro do que deveria para poder salvar a prestação de um serviço que é essencial, que não pode faltar para ninguém. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. O fato de ser serviço público, a responsabilidade última é da União. Não tem discussão nisso. Não tem como a União fugir da sua responsabilidade. Porque se essa ela vai querer assumir agora ou vai querer assumir de maneira atabalhoada lá na frente. Em relação ao que poderia ser feito? Bom, tem várias formas. Obviamente, a gente já sabe disso, a privatização da Eletrobras teve várias ilegalidades, enfim, algumas estão sendo contestadas judicialmente. Mas, independentemente disso, tem um problema aqui. Isso tem que ficar claro. Só tem um jeito para poder o governo retomar o controle da Eletrobras. O governo hoje tem 43% do capital. Vendeu, pulverizou, naquele processo de pulverização de ações, pulverizou parte do capital para que foi a privatização. E praticamente não vendeu, na verdade. Ele só converteu as ordinais. Ele converteu as ações, nesse processo de pulverização de capital. para perder o controle. O problema é o seguinte. A lei que autorizou a privatização da Eletrobras, a Lei 14.182, ela reestrutura a empresa. E ela põe uma série de bloqueios à atuação da União. Por exemplo, ela proíbe que a União exerça o controle. Ela proíbe que qualquer... Que a União, por exemplo, tendo 43%, não pode usar os 43% do capital. Quem tem 43% pode nomear conselheiro, pode interferir na gestão, enfim, da empresa, como qualquer empresa. Na Eletrobras, não. Há uma limitação que você não pode agir além de 10%, quando você tiver só 10% do capital. Ou seja, a União não pode agir como acionista majoritária, que efetivamente ainda é. Ela não tem mais o controle, mas ela é a principal acionista. Ela está proibida de agir pela lei. E aí você escuta por aí algumas saídas mágicas. Isso tem que ficar claro. O pessoal gosta de sair da mágica. Ah, não. Basta fazer um acordo de acionistas ou um acordo com os demais sócios privados e a União recompra. Se muda o estatuto, a gente consegue mudar o estatuto da Eletrobras, que foi modificado por causa da lei, para proibir a União de exercer o poder de controle. A gente muda o estatuto e está tudo resolvido. A União possa exercer plenamente os 43% que ela tem, eventualmente algo a mais se alguém passar a atuar em conjunto com a União. Enfim, isso que a gente está falando está vendendo ilusão. Você só pode fazer isso se mudar a lei, porque foi a lei que reestruturou a Eletrobras. Portanto, a Eletrobras é uma empresa cuja estrutura tem algumas condições definidas previamente em lei. Não vai ser um acordo de acionistas, uma conversa, uma mudança de estatuto que vai resolver. Se não mudar a lei, não adianta. Porque o que acontece? Você pode até fazer o acordo. Vamos supor que seja possível esse acordo. Ah, tá bom, fiz o acordo. Ótimo, mudei o estatuto. Qualquer minoritário que se sentir prejudicado vai entrar na justiça. Se não só aqui, o pessoal esqueceu, pode entrar na justiça nos Estados Unidos, em Nova Iorque, porque a Eletrobras, desde 1994, tem ações negociadas lá. As ADRs, assim como a Petrobras tem, a Eletrobras também tem. Ou seja, se a lei não mudar, você corre o risco de ter que pagar indenizações bilionárias por simplesmente por uma manobrinha societária, quando simplesmente é o seguinte, o governo tem que fazer uma medida provisória, ou um projeto de lei, referência a uma medida provisória, que revague essa lei que autoriza a proteção da Eletrobras, e pronto. Mas não é só isso. Tem que fazer isso, que é para eliminar essas cláusulas que impedem a atuação da União, a tal da Poisson Pils, lá que impede... Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, porque o pessoal fala muito dessa pílula do veneno. O que é isso? Pílula do veneno são cláusulas que criam ônus pecuniários financeiros a determinadas ações. Então, se a União comprasse mais ações da Eletrobras, ela teria uma multa que teria um valor ali que eu não lembro de quantos... Uma média do valor das ações dos últimos 250 pregões. Tem lá um número, uma determinada fórmula ali que eles colocaram, que torna um preço muito caro. Então, para comprar, vamos supor ações que custariam de uns por 100 milhões, a União paga 500, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa, Gilberto, que é assim, quando a gente olha esse contrato tão abusivo, exatamente feito para beneficiar predadores que acabam de dar um golpe nas americanas, a gente pode tratar um contrato desses como um ato juridicamente perfeito, ou o governo não pode simplesmente chegar e falar o seguinte, quer dizer, olha, foi um contrato como consequência de um governo golpista, é um ato ilegal, que não tem validade jurídica, e ir para cima na discussão, mostrando como a União foi lesada por esses tubarões? Então, são duas coisas distintas. O ato jurídico perfeito não é um problema em nada. O ato jurídico perfeito é um ato que cessou de gerar efeitos. Então, por exemplo, você comprou uma casa, você comprou a casa, a escritura está lavrada, passou, pagou, você tem lá a escritura, é um ato jurídico perfeito. Isso não significa que você não pode vender a casa depois, que você não pode alugar a casa, enfim, você pode fazer o que você quiser. Aquele ato cessou de gerar efeitos. Então, o ato jurídico perfeito não é um problema em si. O problema todo é assim, você pode questionar a legitimidade? Até pode, mas é muito difícil, porque foi aprovado no Congresso. Pode dizer que é óbvio que tem uma série de cláusulas leoninas, cláusulas abusivas na legislação, são regras que não existem para nenhum outro tipo de acionista e nenhum outro tipo de empresa, mas até você conseguir provar no judiciário que isso foi feito de má fé, Alô, alô? Caiu. Caiu e voltou, não sei o que aconteceu, mas aqui a nossa gravação continua, então ela continua no mesmo ponto. A gente está praticamente no mesmo ponto. Você prova de ato jurídicamente perfeito. Se você provar que foi feito de má fé, enfim, é muito difícil, porque foi aprovado no Congresso. Tem constitucionalidades? Tem, tem várias. Inclusive a forma de privatização pela pulverização de capital, pode ser contrária à própria decisão do Supremo, que autorizou as privatizações. Tem uma série de questões que poderiam ser contestadas. Mas o ponto todo é o seguinte, não adianta, tem que revogar essa lei. E para isso vai precisar de uma medida provisória ou de um pró de lei. De preferência, uma medida provisória, que resolve no mesmo momento, é efeito imediato. E você já negocia no Congresso com outro patamar. Só que não basta só isso. Não basta só revogar a lei. Tem um probleminha aí. Para a Eletrobras voltar a ser uma empresa estatal, voltar a ser uma sociedade de economia mista, como ela era, você precisa revogar a lei 14.182 e precisa o que a gente chama de repristinar a lei 3.890, de 61, que é a lei que autorizou a criação da Eletrobras. Por quê? A lei 14.182 revoga alguns dispositivos da lei 3.890, que é justamente os que criaram a Eletrobras. E qualquer empresa estatal para ser instituída no Brasil, ela precisa de lei autorizando sua criação. Então, se você, por exemplo, só revoga a lei, o que vai acontecer? A Eletrobras passa a ser simplesmente uma empresa privada que tem participação acionária da União. Ela não é uma empresa estatal. Para ela ser uma empresa estatal, tem que ter uma lei autorizando. E essa lei foi revogada, então você tem que repristinar. O que é repristinar? É fazer voltar a vigorar aquele texto que foi revogado pela lei que você está tirando do sistema. Só que isso tem que ser expresso, não é tácito. Mas, simplesmente, eu revoguei a lei, então, obviamente, a lei antiga voltou a vigorar. Não. No direito brasileiro, para um texto voltar a vigorar, tem que ter uma determinação expressa. Então, você tem que revogar a lei expressamente, na mesma medida provisória, enfim, no mesmo ato, fala, olha, volta a vigorar a lei 3.890, tal, não sei o que lá, que autorizou a criação da Eletrobras como sociedade economia mista, vinculado ao Ministério das Minas e Energia, etc, etc, etc. Quero te fazer uma pergunta, Gilberto. Eu queria te perguntar se você acha que o governo Lula tem o desejo e a disposição de reverter a privatização da Eletrobras, ou se você acha que... Ah, deixa quieto, deixa disso. Olha, Tuxa, eu vou falar algo assim que talvez as pessoas não gostem muito, mas me dá a impressão que o governo Lula não está muito interessado nesse assunto. Ele fala, é, vamos ver, quem sabe, tal, mas não é prioridade. Eu já escutei gente que hoje faz parte da equipe econômica falando que isso não ia ser revisto, porque, afinal, já aconteceu, já foi, etc. Um alto nível de preço já foi, não, não quer dizer nada. Você pode rever as coisas, pode refazer, fazer de outras formas, enfim. Mas, enfim, não se dá, já foi. E a gente tem o histórico, não é? A Vale do Rio Doce é um exemplo. A Vale do Rio Doce também tinha toda uma demanda pela restatização da Vale do Rio Doce no primeiro governo Lula, e não foi restatizada, pelo contrário. O resultado depois a gente sabe qual foi, Mariana e Brumadinho. Mas, enfim, o resultado sempre vem, o desastre sempre chega depois, mas ele vem. O caso da Eletrobras também. Ele certamente vem, principalmente se ela for gerida por empresários temerários. Você tem a sensação, às vezes, Bercovitch, de ser uma espécie de Don Quixote nesse embate? É, às vezes o pessoal fala que eu sou louco, que eu estou sozinho. Mas tudo bem. Aí eu prefiro... Aí eu uso a frase do Darcy, né? O Darcy Ribeiro que falava, né? Que ele tentou educar as crianças e perdeu. Ele tentou salvar os índios e perdeu. Ele tentou melhorar o Brasil e perdeu. Mas não queria estar do lado de quem ganhou. É, a gente é bom... Mas, então, aí a gente tinha um momento, né? Quer dizer, quando começa o governo Lula, esses empresários tinham melhor reputação. Não, são os ícones da gestão, são eficientes, são símbolos da meritocracia. Hoje, esses empresários estão desmoralizados, como caloteiros, objetivamente. Nessa condição que eles estão hoje, de caloteiros, de golpistas, de trambiqueiros, não seria temerário, por parte de um governo democrático, popular, permitir que eles continuem à frente da Eletrobras? Eu entendo que sim, mas o governo tem que saber o que é prioridade. Eu acho que a Eletrobras é uma questão prioritária por dois motivos. De novo, primeiro, é um serviço essencial. Então, não interessa que aconteça, a responsabilidade é da união de qualquer jeito. Então, vamos lá, se a conta de luz sobe, a culpa é do governo, sempre é do governo, e é mesmo. Como a gasolina, se sai do combustível, a culpa é do governo, porque são produtos vinculados à exploração de bens públicos. Energia é um bem público, petróleo é um bem público, são bens da união. Então, o preço deles também, a união participa da gestão desse preço, definindo ou autorizando os aumentos, enfim, seja lá como for. O governo leva a culpa dos aumentos, leva a culpa da saúde de qualquer jeito, com razão. E, mano, não é só isso. Não só é um serviço essencial, como também, a gente sabe, vai acontecer um problema. Esse método de gestão deles, que eles seguem em todas as empresas, não foi só nas americanas, já fizeram em outras. Eles, com certeza, estão fazendo a mesma coisa. A Eletrobras é um caixa deles. É um caixa deles. Eles têm recursos para ficar sugando por um determinado período. Quando não der mais, eles largam. É o que eles fizeram, aparentemente, com as americanas. É o problema que deu lá com a Kraft, com a Heinz, nos Estados Unidos. Chega uma hora que começa a tentar se desvincular da empresa, porque ela vai dar mais o retorno que eles queriam. E eles vão passar para a outra. É assim que eles fizeram a vida inteira. A lógica deles é essa. Eles deixam... O caminho deles é um caminho de empresas destruídas. Enfim, é só ver a história. Donos muito ricos e empresas sucateadas. Mas isso acontecer na Americanas é uma coisa. Acontecer na Eletrobras é uma coisa completamente diferente. Como é que você está acompanhando, Gilberto, a questão da briga entre credores e os sócios controladores, todo esse embrólio judicial que está acontecendo? Eu estou vendo algo que é interessante para quem... É um exercício de etnografia jurídica, vamos dizer assim. É quase que um estudo etnológico, porque é uma briga interessante. Inclusive, a gente vê aí as decisões disparatadas do judiciário. Porque você tem dois grupos que sempre tiveram privilégio no judiciário, são os bancos, são os principais credores. E esses grandes acionistas estão brigando entre si. E aí, uma hora o juiz dá, outra hora o juiz caça, outro revoga, outro volta atrás. É a maior confusão. Porque eu acho que o judiciário ainda não tomou o pé direito das coisas e não saiu ainda para que lado vai. Você acha que o judiciário, pelo que você conhece, ele é sempre influenciado pelo poder econômico? Ou tende a ser? E aí, a gente está tendo uma briga entre dois grandes poderes econômicos. Vamos dizer assim, os três homens que estão entre os mais ricos do Brasil e os bancos que levaram calote. Como é a famosa briga de cachorro grande, quem você acha que vence uma briga dessas? Olha, eu acho que o judiciário sempre tende ao poder econômico. Isso, enfim, historicamente é isso no Brasil. Não só no Brasil. No Brasil, isso é muito visível. A tendência é favorecer o poder econômico. Não é todo mundo, óbvio, não é em 100% dos casos, mas tem uma tendência. E agora, essa briga, como você falou, briga de cachorro grande ou briga de elefante, quem perde é a grama. Já tem quem perdeu. Quem perdeu foram os trabalhadores, que não vão receber, os pequenos e médios fornecedores. Porque com a lei de falência, que, aliás, foi aprovada em 2005, foi no primeiro governo Lula, os bancos possam ter preferência no recebimento dos créditos. Então, não é mais o trabalhador que recebia antes, como era antigamente. Antigamente, o trabalhador recebia primeiro, agora não é mais. Então, geralmente, o trabalhador acaba perdendo nessa história toda. e os fornecedores pequenos e médios. Porque até eles comprovaram o crédito, aí vão ter os acordos de credores no processo todo de recuperação. Eles não vão fazer parte desses acordos. Vão ser os grandes. Eu vi a lista ali, a Nestlé, eles devem não sei quantos milhões. São grandes empresas, além dos bancos. Então, esses vão se acertar. De um jeito ou de outro, eles vão se acertar. É interessante. E quando você fala sobre isso também, que o trabalhador é prejudicado, essa lei das recuperações judiciais, em tese, ela foi feita o seguinte. Não, vamos dar uma chance para as empresas sobreviverem. Então, elas refinanciam as suas dívidas, fazem lá reestruturação, acabam demitindo um monte de gente no processo e acabam durando um pouco mais de tempo. Mas, pelo que eu tinha visto dessas leis de recuperação judicial, em tese, ela não foi criada para favorecer a fraude. Você não pode dar um golpe no mercado e ser favorecido com desconto por uma lei. Então, teoricamente, você teria que afastar os donos, os administradores, botar a administração judicial. Não deveria ter sido esse o caminho? É, tem que provar a fraude. Esse é o problema. Por enquanto, tem um indício da fraude. A gente se imagina. Até porque, vamos lá, os três lá soltaram a cartinha dizendo que não sabiam de nada. Enfim, eles não sabiam de nada são péssimos gestores. Como é que não perceberam? Eles são tão inteligentes, tão inseridos no meio do mercado. Como é que não perceberam? Até porque todos os diretores eram nomeados por eles, todos os conselheiros eram nomeados por eles ou com a influência deles. Então, agora, assim, o problema é ter que provar a fraude. Realmente, se for provada a fraude, que é o que os bancos estão alegando, essa é a briga principal, aí não tem direito à recuperação judicial, não tem direito a desconto, nada disso. O problema é provar a fraude, que não é fácil. Tem que ter estudo do balanço, todas as contas da empresa, todas as operações. Os bancos estão pedindo a quebra de sigilo, quebra acesso aos documentos. Se eles conseguirem provar, aí a história complica. Agora, te digo mais. Se eles conseguirem provar lá nos Estados Unidos, aí sim os nossos três amigos vão dançar. Os três amigos é bom, né? Deixa eu te perguntar. E você acha que, assim, a justiça nos Estados Unidos é mais dura do que no Brasil? Por que, assim, quer dizer, as fraudes nos Estados Unidos terminam em cadeia e as fraudes no Brasil sempre você tem uma coxambrada? Bom, tem uma série de motivos para isso. Os Estados Unidos também não é um paraíso na terra. Mas, em relação ao mercado de capitais, como no mercado de capitais nos Estados Unidos ele é muito importante para a economia americana, ele é um dos núcleos centrais da economia americana, é o ponto principal de financiamento. Então, eles dão muito mais importância para as questões de mercado de capitais, mas não é só isso. É uma questão culturável também. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump. O Trump foi preso. Ele ficou preso um tempo por uma fraude lá no mercado de capitais. E, nos Estados Unidos, você pode falir. Você não tem o problema da falência. A falência não é um pecado que vai te perseguir para o resto da vida, como é no Brasil. O sujeito vai à falência e ele pode reconstruir outra empresa, pode se refazer, ele volta a ter crédito, tem uma série de diferenças. Aqui, o sujeito vai à falência e ele não volta nunca mais. Ele está fora, está expulso do mercado. São culturas diferentes, vamos dizer assim. O nosso modelo é mais inspirado no modelo francês, não no americano. Até porque o mercado de capitais aqui, óbvio, ele é importante, mas ele não tem a importância que tem nos Estados Unidos. Aqui, o financiamento da economia nunca foi feito pelo mercado de capitais. Foi feito por banco público. Eu acho que lá, às vezes, eles olham para o mercado de capitais e falam o seguinte, olha, pode até ser um cassino, mas as regras têm que ser respeitadas. É, porque todo mundo está nele. Se você quebra a regra, todo mundo vai quebrar, ninguém vai ganhar. Exatamente. Quer dizer, você tira um pilar estrutural. Agora, as fraudes sempre acontecem e são recorrentes. Nesse caso brasileiro, você acha que houve falha de instituições como, sei lá, Comissão de Valores Imobiliários e tudo mais? A própria B3, a própria Bolsa? A Bolsa, talvez, tenha sido tão rigorosa na fiscalização, tem que ver, obviamente, mas talvez não tenha sido... Mas a CVM é um caso à parte. A Comissão de Valores Imobiliários, ela é famosa por não punir efetivamente os grandes crimes ou desvios que ocorrem no mercado de capitais. Ela serve para punir a Petrobras. Ela serve para punir a Eletrobras quando era estatal. Aí ela joga todo o peso da lei, aí ela é rigorosa. Mas com esses grandes operadores, ela não é, até porque, né, Leonardo? óbvio, isso não é conjunção com todos, mas parcela das pessoas que atuam nesses órgãos depois voltam para o mercado, né? E eles vão ser empregados em algum lugar, né? E geralmente em quem eles fiscalizavam, quem eles... quem eles tinham que regular, quem eles tinham que fiscalizar. É a mesma história da porta giratória de outros setores, né? como o Banco Central, o Cade, enfim, agências, né? O sujeito está lá, mas depois ele sai, né? É, quando ele sai, alguém vai ter que contratar. E geralmente é quem ele estava regulando ou fiscalizando. Isso é um problema. Exatamente. E auditores? Como é que você vê o papel das auditorias, que é outro tema bastante falado, Gilberto? Olha, as auditorias sempre são complicadas. Teve a história lá da Enron, né? Nos Estados Unidos. Foi Arthur Anderson, se eu não me engano. E, aliás, ele levou Arthur Anderson até a sair, a ser praticamente expulsa do mercado financeiro. Mas essas auditorias, também é um problema assim, a gente não sabe como é que eles atuam. Qual é o grau de cumplicidade ou não que eles têm com esses gestores? Se eles têm depois interesse em um trabalhar no outro? Se eles têm relações... Ah, os mercados acabam todos se conhecendo também, tem isso. Então, eu não sei... Tem uma série de problemas aí na gestão delas. E, no caso da Price, que foi quem fez essa... Que, aliás, foi quem fez também a avaliação da privatização da Eletrobras. Então, seja, aí tem uma... Aí, com certeza, pode ter um problema aí. Porque foi a mesma que fez a avaliação da... Foi aquela vergonha, né? E eles auditam a Ambev também, viu, Gilberto? Ela faz a Ambev também, é. Mas não faz foto, faz o pacote 3G. Faz o pacote inteiro. E agora, a Price, aqui eu não sei se acontece, mas nos Estados Unidos, com certeza, as concorrentes dela vão para cima dela. Até para ganhar o espaço dela, mas não quer dizer que elas sejam melhores com a Price. Você acha que é possível, é plausível, a nota que foi publicada pelos três sócios do 3G de que eles não sabiam de nada e foram enganados? Então, né? Das duas, uma. Ou eles estão mentindo ou eles são muito ingênuos. Se é muito ingênuo, eu não sei como é ganhar dinheiro no mercado. Não tem muito... muito para sair. Eles podem não saber de tudo, talvez, mas com certeza eles sabiam que estava acontecendo alguma coisa. Tanto que eles foram... Tem lá toda a cronologia. Eles foram tentando se desvincular da empresa, embora continuassem mandando nela. e os relatos de todo mundo. A gente já viu várias entrevistas com ex-diretores, ex-sócios, fornecedores. Eles efetivamente mandavam na empresa. Então, assim, não tem muito como fugir. Você pode dizer que ele não agiu diretamente. Pode até ser. Eu dou desconto. Isso não é o problema. Não digo que tem que ir. Outra história que está circulando muito também é o ex-presidente do Banco Santander que foi contratado. aí ele pega a fraude em nove dias e depois vai trabalhar para os fraudadores. É uma situação... Ele ficou muito queimado com os bancos também. É complicado. Não foi em nove dias que ele percebeu. Isso aí já vem de antes. Na verdade, ele preparou, acho que, o terreno para vir a recuperação judicial, talvez. Eles já prepararam como vai ser contada a história, talvez. Você vê a oportunidade, Gilberto, se a gente já falou sobre a Eletrobras, mas esse caso que desmoraliza esses três empresários, ele não abre uma oportunidade para discutir o próprio neoliberalismo? Sim, porque eles, inclusive, como você sempre menciona, e não só você, várias pessoas, eles atuam diretamente na formação de quadros, seja pelas fundações que eles patrocinam, pelos programas que eles patrocinam e que ficam toda hora falando da meritocracia, de como o mercado é bom, como se algum deles fosse pelo mérito. Eles têm, lógico, que têm seus méritos, mas não foi só o mérito que fez eles ficarem bilionários. Se o sujeito já não é rico antes, ele não vira bilionário. É muito difícil. No caso do Lehmann, tem até a história. Já era de família rica, que tinha cacau, era o principal comercializador do cacau na Bahia. O pai tinha Leco, que era aquela empresa de laticínios. Não é um sujeito que saiu do nada. Ele não é um self-made man. Não é o tio Patinhas que encontrou a moedinha, guardou, foi de engraxate e virou multibilionário. Não é assim que aconteceu. Então, na verdade, é um discurso fictício. Não, só você, só a meritocracia, só o individualismo, o Estado atrapalha, é o Estado é o que atravanca a economia. Tudo esse discurso a gente conhece. Inclusive, eles participam desses grupos de renovação política e tem até gente no Congresso eleita com o apoio deles que segue essa pauta. Então, eles geram esse problema ideológico também, não é um problema... É muito interessante. Eles formam, na verdade, os quadros políticos por meio das fundações, entram no setor público para vender choques de gestão e formam quadros também para o setor privado através das escolas, etc. É quase, Gilberto, um sistema de dominação perfeito. O que deu errado? O que deu errado foi a americana se quebrar. Acho que eles não contavam com isso. Será que eles não deveriam pegar, colocar dinheiro do bolso e tentar estancar o quanto antes essa sangria? É, deveria. Mas aí também tem a personalidade, a arrogância. Aí tem uma série de outras coisas. Ou achar que não vai dar em nada também. Porque, vamos lá, para eles, com a fortuna que eles têm, declarar assim, em princípio, a gente sai pelas revistas, não sei se é isso mesmo que eles têm, colocar o dinheiro que precisa para recuperar, não é nada. Não é uma grande quantia. É uma quantia lógica para a gente imensa. Mas para eles não é tanto assim. Daria para eles recapitalizarem, vamos dizer assim, americanas, resolverem tudo e continuar tranquilamente. Mas aí eu não sei se é aquela coisa, não, eu não vou admitir que eu errei, eu não vou assumir, enfim, quero ver provar. Tem toda uma série de elementos que a gente não sabe, são subjetivos, e o que falam para eles, não sei o que os advogados deles falam para eles, o que os economistas deles falam para eles, qual que é, tem alguma saída mágica, às vezes eles têm, a gente não sabe, alguma saída milagrosa, e que eles acham que resolvem sem precisar assumir diretamente a responsabilidade. Às vezes tem isso. Gilberto, se você tivesse que falar em dois, três minutos para o presidente, se o presidente Lula estivesse nos escutando agora aqui, e você tivesse que mandar um recado para ele sobre a importância da Eletrobras, do que está acontecendo, é óbvio que ele sabe da importância da Eletrobras, mas diante dessa janela que se abriu, o que você diria? Diria o seguinte, presidente, energia elétrica é um elemento básico do bem-estar da nossa população, ela afeta tudo, afeta do preço da comida, ao preço do transporte, afeta o bem-estar, afeta absolutamente tudo na vida das pessoas. O Estado abrir mão de controlar a energia elétrica, de conseguir, de garantir a prestação acessível da energia elétrica para todos, isso não existe em nenhum lugar do mundo, é só no Brasil. Então, o Brasil tem que retomar isso para poder melhorar as condições de vida da população, para as pessoas poderem ter acesso à energia a preços acessíveis, acesso à energia também para a indústria, a preços acessíveis, a gente poder retomar o desenvolvimento, poder reconstruir o país e melhorar a vida do nosso povo sem energia pública, isso é impossível de acontecer. O mercado não vai resolver isso, o mercado só vai garantir que os tubarões lá se dêem bem, que eles continuem ganhando enquanto o povo vegeta na miséria. Então, a energia tem que ser, ela é essencial para qualquer projeto do desenvolvimento, ela é essencial para qualquer projeto de bem-estar social. Então, presidente, por favor, a gente conta com o senhor para que a Eletrobras volte a ser dos brasileiros, para que o Brasil possa voltar a crescer, para que as pessoas possam voltar a ter acesso à energia e ter uma vida melhor. Grande Gilberto Bercovitch, mandando aí o recado direto, donk shot, eu também meio que donk shot nessas causas, que às vezes a gente acha que são causas perdidas, a gente só espera que eles não consigam quebrar a Eletrobras antes das pessoas acordarem, né, Gilberto? É, se conseguir, o governo vai ter que entrar na brincadeira, vai ser mais caro. Então, mais um motivo, presidente, agora é mais barato. Agora é mais barato. Obrigado, Gilberto, grande abraço, muito bom falar com você como sempre aí. Obrigado, foi um grande prazer. Valeu.